Oi pessoal, bom dia! Hoje eu tô aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, deixa eu parar aqui a câmera um pouquinho que tá balançando, pra falar de novo sobre o pinho sol e de uma coisa que aconteceu com essa falainopsis aqui, mas eu já vou falar, tá? Eu quero dar três recadinhos que eu esqueci esses dias aí nesses vídeos, né, que eu tava com uns problemas aqui resolvendo e acabou que eu esqueci. Eu quero falar que vai ter uma exposição em Santana de Parnaíba, quem tá organizando essa exposição é o pessoal lá da associação da qual eu faço parte, do NOCBI, e vai ser em Santana de Parnaíba. Se eu não me engano, vai ser nos dias... deixa eu ver... Eu acho que é no dia 19 de... Eu acho que vai ser 17, 18 e 19 de novembro, mas eu vou confirmar e deixo aqui na descrição pra vocês, tá? Vai ter essa exposição em Santana de Parnaíba, que tá sendo organizada lá pelo pessoal da associação, vai ter a Expo Verão, que vai ser lá no Embu das Artes, onde eu gravei a primeira exposição lá pra vocês do Embu, fica lá no Parque do Riso, e vai ser no dia 24 de novembro, vai ser acho que 24, 25, 26 de novembro. Essa... eu vou deixar aqui também o banner, vou deixar o banner das exposições pra vocês, tá? Que eu recebi aqui os convites, e eu quero falar que vai ter uma também, se eu não me engano, em São Bernardo do Campo, vai ser em dezembro, tá? Aí eu já vou conhecer minha querida amiga Toninha Grossi, beijo Toninha. E eu acho que é em São Bernardo mesmo, esse de São Bernardo não chegou o banner pra mim ainda, tá? Mas assim que eu tiver com ele em mãos, eu vou passar aqui pra vocês, tá? É que eu esqueci esses dias de falar das exposições, ó. Então agora em novembro vai ter Santana de Parnaíba e Embu das Artes, a Expo Verão. Em dezembro tem a de São Bernardo, eu vou comparecer nessas três, tá bom, pessoal? Quem for aí da região que quiser ir lá pra gente se conhecer, eu vou adorar, tá bom? E eu quero mandar um beijo pra minha nova amiga do novo Ates aqui do canal, né? Que a gente tava conversando hoje de manhã. Gente, eu adoro conversar com vocês no Ates, é o que eu falo, se eu tô online ali, a gente fica conversando horas. Mas às vezes a pessoa manda uma mensagem pra mim, aí demora um pouquinho pra responder. Várias pessoas ficam bravas comigo, mas é o que eu falei, gente. Eu recebo muita mensagem e eu sempre respeito vocês, eu respeito a ordem de chegada da mensagem. Então eu pego aquela mensagem lá de baixo, vou subindo e vou respondendo, tá? Eu não fico pegando as primeiras que chegam todo dia, não, porque senão eu só vou ficar respondendo a mensagem do dia, tá? Aí vocês têm que ter um pouquinho de paciência, porque eu gosto de responder todo mundo. Se eu não respondi a sua mensagem, a mensagem de alguém, é porque realmente eu não vi, tá? Eu não tenho coragem de ver uma mensagem lá, abrir, olhar e não responder, tá bom? Sempre que eu vejo, respondo. E eu tava falando com a minha amiga, com a minha amiga Aline Lapa, beijo Aline, justamente o que eu vou falar aqui agora, sobre o cultivo da orquídea, e assim, dos problemas que dá, né? Que depende da região, depende de onde você mora, do clima. E ela falou pra mim que ela tinha adubado a mini falainopsis dela com adubo de floração, e ela tava com um botãozinho e caiu. Ela perguntou pra mim se tinha alguma coisa a ver. Aí eu falei, Aline, não deve ter sido por causa da adubação, porque aqui eu adubo todas as orquídeas floridas, com botão, e nunca aconteceu isso. Aí eu falei pra ela, pode ser que tenha acontecido alguma coisa relacionada ao clima. Lembra quando eu gravei aquele vídeo lá que abortou o botão da FAO, que deu aquele frio muito intenso, que vocês até lembram, né? Tem alguns dois meses atrás, e depois fez um calor muito grande. Então, essa mudança de clima fez com que ela abortasse os botões. Aí eu falei isso pra ela e perguntei onde que ela morava. Aí ela falou assim que realmente poderia ter sido isso, porque onde que ela mora o clima é doido igual aqui. Que eu falei pra ela que aqui em Carapicuíba não tem estação do ano. Às vezes tem as quatro estações do ano no mesmo dia. Então, é assim, eu acredito que não foi devido à adubação, né? Que pode ter sido devido à mudança de clima. E depois que ela falou que o clima lá é doido, Então, eu acho que com certeza foi isso, tá? E eu quero mandar um beijo pra Nicole. Ai, a Nicole tava dodói esses dias. E, nossa, o que me derruba é ver criança doente, gente. Que a minha... A Rafaela também ficou ruinzinha esses dias. Até ontem ela tava meio ruim. E eu quero mandar um beijinho pra Nicole, que é filha da minha amiga Siene, que ela é inscrita no canal. E ela no WhatsApp também. Nicole, beijão pra você, tá? Espero que você tenha melhorado, querida. E, assim, o que eu quero falar pra vocês do Pinho Sol, que vocês lembram aqui, ó. Mais uma vez, com a nossa belezura linda, maravilhosa aqui. Lembra que eu tinha cortado a folha, né, tal? Que deu fungo lá. Mas o que eu quero falar é do Pinho Sol, gente, ó. Eu coloquei o Pinho Sol aquele dia aqui, o algodãozinho. É que eu não consigo mostrar direitinho pra vocês, ó. Aí, depois que eu fiz o vídeo, que eu vi essa manchinha preta, eu resolvi colocar o algodãozinho com o Pinho Sol, ó. Hoje tá até na hora de trocar, ó. Que eu venho aqui, só molho o algodão uma vez por dia no Pinho Sol e coloco. E eu reparei, gente, que deu uma boa secada aqui nessa mancha, viu? Ó, deixa eu ver se consigo mostrar. Tá vendo? E eu reparei que, realmente, o Pinho Sol tá dando resultado aqui. Não posso falar se vai ser o resultado excelente, 100% assim, mas como eu vou falar dessa orquídea aqui, eu resolvi mostrar pra vocês, tá? Ó, então tá desde aquele dia esse algodãozinho. Eu tô tirando uma vez por dia. É todo dia de manhã. Eu venho aqui, molho e coloco um pouquinho. E, pelo jeito, vai dar certo, viu? Mas eu não gosto de falar nada antecipadamente. Vou deixar aqui, ó, de novo pra ver, tá bom? Pra continuar. E tô fazendo esse procedimento. De manhã eu vou lá, vou até trocar esse que tá meio sujinho. Eu tiro o algodão, molho e coloco lá de volta, tá? E eu quero falar dessa falainopsis. Esses dias eu fiz um vídeo falando... Esses dias não, acho que tem quase um mês. Sei lá. Eu não sou muito boa com datas, né? Eu fiz um vídeo no qual eu mostrei essa falainopsis, que foi uma que eu ganhei do meu marido, ó, lá do Carrefour. Tá toda florida ainda, gente, ó. A floração tá aqui, não acabou. E, assim, eu lembro que eu falei alguma coisa sobre folha amarela. Aí eu lembro que eu mostrei, assim, ó, caiu duas folhas dela, tal, e mostrei que a folha tava saudável, né? Porém, teve um inscrito, que eu até gostaria que ele comentasse aqui nesse vídeo, que ele falou uma coisa pra mim, que depois eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele falou assim, Carina, tipo isso, comentário dele, é... Com a minha aconteceu isso, de cair a folha, e era doença. Será que... É... Não é... Não é o caso da sua? Aí eu falei assim, ah, acho que não, né? Porque ela tá saudável, tá bonita, as raízes bonitas. Só que, tipo assim, quando alguém fala alguma coisa pra mim, eu fico com a pulga atrás da orelha. Aí eu comecei a observar mais essa falainópsis aqui, lembra? Que eu falei, caiu duas folhas e tal, fiquei até meio assim, porque caiu duas. Mas, como a folha tava saudável, não tinha mancha, igual essa daqui, ó, que amanheceu lá caidinha, por isso que eu vim fazer o vídeo pra vocês, né? Porque eu gosto sempre de estar dando satisfação aqui pra vocês, mostrando que, é o que eu sempre falo, o que acontece aí na casa de vocês, acontece em qualquer lugar, em grandes orquidários, em pessoas que tem canal aí com 200 mil pessoas, 200 mil inscritos, acontece até com quem só tem uma orquídea. Aí hoje eu fui ali cuidar das meninas, ó, reparei que essa folha tava caída, e também já tô observando há alguns dias que tá ocorrendo amarelamento, ó, amarelamento extremo, né? Porque, nossa, não era pra estar desse jeito. E como eu venho observando ela há algum tempo, ó, esse algodãozinho aqui também tá com pinho sol, depois que eu comecei a ver o resultado naquela ali, eu corri e coloquei o algodão aqui, ó, vou tirar, porque esse daqui também tá bem sujinho, porque, ó, a orquídea tá bem debilitadinha aqui embaixo, e depois que esse menino, ele comentou, né, que a orquídea dele caiu as folhas que tava doente, eu comecei a reparar, opa, comecei a reparar mais nessa daqui, tá vendo, ó, desde o dia que ele falou, e olha aqui, gente, ó, o que tá acontecendo. Aí já faz uns dias, já, desde quando ele comentou no vídeo, que eu comecei a olhar, mas eu nem falei nada pra vocês, ó, ela tava, é, tipo com esse apodrecimento aqui, ó, por isso que as folhas estavam amarelando, tá vendo? Eu sempre fico, eu gosto de investigar, gente, desde que ele comentou, já comecei a observar mais, essa, falar em nópsis, porém, olha as raízes, como tão lindas, ó, substrato tá ótimo, não tá com cheiro de mofo, vocês vão falar, ah, Karina, mas tira desse substrato e tal, gente, não é problema com substrato, tá? Vocês sabem que eu sou muito, assim, com coisa de substrato, quando eu chego, eu compro uma orquídea e vejo que o substrato tá ruim, a primeira coisa que eu faço é replantar, né, que eu sempre mostro aqui pra vocês no canal, né, ó, tô mostrando assim pra vocês verem, ó, que as raízes estão verdinhas, gente, não tem cheiro de mofo, nada, mas é o que eu falo, eu não gosto desse substrato de chip de coco, mas, quando ele tá bom assim, eu não mexo, né, e aqui, ó, gente, como eu mostrei pra vocês, ó, tava ocorrendo um apodrecimento, tanto é que as folhas ainda estão amarelando, provavelmente vou perder essa, essa e essa, só que eu comecei a reparar, depois que eu comecei a colocar o pinho sol, que o amarelamento parou, ele não continuou, tá vendo? Pode ser que continue, que amarele essa, pode ser que eu perca essa planta inteira, coisa que eu não quero, mas o que que eu tô querendo dizer? Que o pinho sol, ele, eu tô vendo que ele é muito bom mesmo, né, essa coisa de combater bactérias e tal, né, tanto é que ele vem marcado aqui, ó, não tô fazendo propaganda, porque eu não ganho nada pra isso, faria sim, faço se o, realmente der resultado, ó, elimina 99% das bactérias, jarmes e fungos, bom, se ele elimina, então, com certeza que das orquídeas também, né, aí eu comecei a colocar o pinho sol, e comecei a reparar que tá, é, secando mesmo aqui, ó, que deu uma boa secada, olha aqui, agora que eu consegui focar, ó, mas tava bem feinho, gente, ó, inclusive essa folha aqui já tá molinha pra cair, eu não puxo, não tiro, né, então, assim, é, eu queria agradecer esse menino, eu queria até que ele comentasse nesse vídeo de novo, olha aqui, gente, ó, deixa eu ver se consigo focar, ó, tá vendo? Tava muito feio, tava bem mole aqui, mas eu comecei a colocar o pinho sol, desde aquele dia que eu comprei, que eu fiz o vídeo da outra ali, da outra, da falainópsis salmão, e deu uma boa secada, eu diria que uns 50% aqui melhorou, tá vendo, ó, e eu creio que eu vou conseguir salvar essa falainópsis dessa forma, também não garanto nada, se eu não salvar, venho aqui e mostro pra vocês, porque é o que eu tava falando com a minha amiga Lina de manhã, é, a gente, a gente que cultiva orquídea, a gente não tem só sucesso, entendeu? A gente vai perder uma planta qualquer dia, a gente vai conseguir salvar outras, como eu sempre falo, que várias pessoas trazem orquídea aqui pra mim cuidar, e eu tenho uma satisfação incrível, gente, de cuidar, eu falo, pode deixar aí que eu cuido, e quando eu consigo salvar, recuperar alguma, vocês não sabem a alegria que eu fico, mas acontece da gente tentar cultivar uma igual essa daqui, eu não vou garantir nada pra vocês, eu vou fazer o meu melhor aqui, tentar, né, cuidar dela, vamos ver se ela vai se recuperar, mas pode acontecer dela morrer, secar tudo, perder, secar a haste, entendeu? Mas o que eu tô querendo falar pra vocês é o seguinte, que, assim, quando você perdeu uma orquídea aí na tua casa, tem gente que até chora, porque eu choro também, viu? Eu sou dessas que chora, mas é assim, que não fica assim, ah, não cuidei da minha orquídea, não é, gente, é o que eu tava falando pra minha amiga, é natureza, natureza, na natureza você vê aquelas orquídeas lindas, assim, aí pode acontecer de você passar lá no outro dia, a folha ter secado, as flores ter murchado, a planta ter morrido, e olha que é na natureza, então se na natureza acontece esse tipo de coisa, quem dirá com a gente aqui no nosso cultivinho aqui, caseiro, né? Então, gente, ó, eu queria mostrar pra vocês isso, eu tô cuidando dela somente com pinho sol, né, porque, é, o que eu falo, não gosto, não gosto, não gostaria nem de estar usando pinho sol, mas, como foi dica de vocês, e pelo visto que eu tô, pelo que eu vi ali tá dando certo, eu vou cuidar dessa menina com pinho sol, também, tá? Não vou passar nenhum outro produto, gente, ontem eu só joguei um pouquinho de adubo aqui nela, né, dei uma adubadinha, porque tem que alimentar a menina também, né, mas eu vou continuar aqui só com o algodão com o detergente, do detergente não, o pinho sol, desculpa, ó, vou até trocar agora o algodão, que aquele lá já tá bem sujinho, porque, devido ao apodrecimento, né, não tem como ficar limpinho, você coloca o algodão lá, e se eu perceber que o algodão tá sujinho amanhã, eu venho e troco de novo, tá, ó, vou colocar outro aqui, bem lá no pezinho, parece aquelas mães quando vai fazer curativo no filho, né, a diferença é que a orquídea não grita se arder, aí vou colocar aqui, ó, bem no pezinho da orquídea, e eu espero ter bons resultados, né, como eu tô vendo aqui que já deu uma boa secadinha aqui, ó, vou colocar aqui, eu acho que tá dando pra ver aí na câmera, né, ó, vou colocar o algodão aqui com o detergente, com, ó, meu Deus, o detergente tá aqui na minha cabeça, vou colocar o algodão com desinfetante, com gente do céu, eu vou colocar o algodão com um opinho sol, e vou deixar aqui pra ver se ela vai melhorar, né, espero que sim, eu acho que vai sim, né, mas também se Deus me livre acontecer de não melhorar, eu vou vir, vou mostrar pra vocês, eu vou colocar dois aqui, um de cada lado, tá, envolver aqui, bem aqui no pezinho, porque se tá até aqui em cima, ó, nessa folha, pronto, e vou deixar ali, aí amanhã se eu perceber que o algodão tá sujinho, igual esse daqui, eu venho e troco, tá, então esse foi o vídeo de hoje, que eu quis mostrar isso pra você, que eu gosto de, pra vocês, que eu gosto de compartilhar as experiências, né, vou torcer aqui pra dar resultado, se o resultado for positivo, eu vou ficar muito feliz, gente, porque olha só a maravilha que é, essa falainópsis, dá até dó, né, se aconteceu alguma coisa, mas o mais incrível é que as flores estão aqui, ó, lindas, e a haste continua verdinha, mas é o que eu falo pra vocês, às vezes a gente perde a orquídea, você vai, a pessoa repara só na flor, né, ó, se deixar essa, essa, essa falainópsis lá no mercado, a pessoa vai vir, vai olhar a flor, falar, nossa, que flor linda, leva e nem olha pras folhas, nem olha pra nada, entendeu, então sempre quando eu vou adquirir alguma orquídea, é lógico que eu reparo na flor, mas primeiro eu venho aqui, nas folhas, nas raízes, pra ver, se tiver tudo ok, e com flor bonita, melhor ainda, né, então o videozinho de hoje foi esse, vamos aguardar o resultado aqui, ó, quem gostou, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes, o Instagram do canal é o canal Karina Moro Orquídea, tudo junto, tô até, é, em falta lá no Instagram também, hoje eu vou entrar, vou dar uma boa atualizada lá, tá bom, pessoal, aí do Instagram, o e-mail do canal é o Karina M. Souza, o 979 arroba gmail.com, tem o nosso grupo do WhatsApp, gente, quem quiser participar, me chama lá no, no novo WhatsApp aqui do canal, né, que é exclusivo aqui do canal, pra vocês entrarem em contato, que é o 11945887449, pode me chamar lá, que quem quiser ser adicionado, enquanto der, eu vou adicionando vocês lá, tá, também tem o nosso grupo do Facebook, que vai ter, é, o sorteio lá das duas orquídeas pra vocês, orquídeas lindas, maravilhosas, e a pergunta do sorteio vai no canal, no canal não, vai lá no grupo no dia, no sábado agora, às 20 horas, tá, então quem quiser participar, fica ligadinho lá, pra não perder a hora, sábado, às 8h em ponto da noite, eu vou soltar a pergunta lá, pergunta super fácil, gente, tá muito fácil levar essa orquídea, pra casa de vocês, tá, então beijão pessoal, manda solicitação lá no grupo, quem não tiver conseguindo achar o grupo lá, me deixa aqui nos comentários, que eu já mando o link direto aqui pra vocês, que é só clicar, já vai na página lá do grupo, tá bom, beijão, e até o próximo vídeo, pessoal, vamos torcer pra essa belezura aqui se recuperar, tá, tchau, beijo, 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 beijo,